Muito bem, seja bem-vindo a esse podcast da Tráfego e Conversão, sou o Vicente Sampaio e agora eu quero falar com você sobre Instagram. Instagram é uma rede social que está crescendo vertiginosamente, está crescendo a passos largos e em contrapartida o Facebook está caindo. O Facebook hoje, pelo menos eu não uso com tanta frequência o Facebook, eu entro raramente, eu só entro mesmo, só uso hoje o Facebook porque tem uns grupos de alunos que eu preciso gerenciar, tirar dúvidas das pessoas e só por isso eu uso o Facebook, senão eu acredito que eu nem entraria mais. Mas hoje uma rede social que está crescendo muito é o Instagram e eu estou utilizando muito, eu estou surfando nessa onda e eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer para que você também use essa rede social para você aumentar as suas vendas, aumentar o seu faturamento usando o Instagram. Primeiro de tudo, eu quero que você entenda que você não precisa ser o mago da copy, você não precisa ser o mestre de anúncios, você não precisa ser o cara do Facebook Ads para você começar a ter resultados usando a internet. Se você já usa a internet, mas você ainda não tem os resultados que você esperava, os resultados que você acha que você merece, cara, começa usando as redes sociais e começa pelo Instagram. O Instagram serve para você vender qualquer coisa. Hoje a gente tem perfis de investimentos usando o Instagram, a gente tem perfis motivacionais, a gente tem perfis de nutrição, de saúde, cara, os mais variados nichos que você possa imaginar. Imóveis, corretores, nichos adultos, cara, tem tudo, tudo no Instagram de nichos, de mercados que você imaginar tem lá. Então, não fique pensando, ah, eu preciso aprender a fazer copy para começar, eu preciso aprender a gerar tráfego usando anúncios para começar, eu preciso aprender SEO para começar. Cara, isso é bobagem, isso é só uma desculpa que você está dando para você mesmo, para você não ir fazer o que tem que ser feito. eu comecei a usar o Instagram e a história é até um pouco inspiradora talvez, mas quero contar aqui o que foi que aconteceu comigo. Eu parei de usar o Instagram, acho que eu fiquei uns dois, três meses sem usar mesmo, assim, de entrar, o tanto que eu desinstalei o aplicativo do meu celular e aí eu tinha parado porque eu perdi muito tempo, né? Eu instalei um aplicativo aqui chamado Quality Time e ele me mostra quanto tempo eu estou usando cada aplicativo, quanto tempo eu estou perdendo em alguns aplicativos e eu vi que no Instagram eu estava passando horas no Instagram, estava passando uma boa parte do meu dia vendo bobagem e preste atenção, as redes sociais, elas são feitas por especialistas em viciar você, tem psicólogos ali por trás, tem pessoas de publicidade, pessoas da área de marketing que querem que você fique viciado nas redes sociais, eles fazem de uma forma que você entra ah não, vou só olhar uma bobagem aqui, vou só olhar um post aqui e você perde horas olhando. Então, tudo isso é milimetricamente calculado, não pense que os caras, ah vou fazer uma rede social de qualquer jeito e vai lá e ver o que é que acontece. Não, hoje em dia não, hoje em dia não é assim, talvez há milhares de anos aí, talvez há uns anos atrás se fosse assim, mas hoje não. Hoje os caras estão muito preparados para te viciar, isso é um fato. Então, tem toda uma psicologia por trás, tem todo um neuromarketing por trás para fazer você entrar no Instagram e você ficar ali horas rolando vendo o feed, vendo a notícia, vendo a vida dos outros. tanto que os stories, os stories ali do Instagram, hoje eles são a mídia dentro do Instagram onde tem mais engajamento. Hoje as pessoas passam mais tempo vendo stories, passando ali, rolando os stories do que pessoas vendo o feed de notícias, que era o que o Instagram tinha antigamente, era só o feed. Então, hoje tem o feed e tem os stories. Então, os stories ganharam uma visibilidade muito grande com os últimos meses aí. Então, as pessoas estão viciadas nisso, em ficar olhando redes sociais e aí eu acabei passando muito tempo do meu dia nessas redes sociais. Quer dizer, no caso do Instagram, porque o Facebook também eu desinstalei há muito tempo e não instalei de novo no meu celular. Foi uma rede social que eu tirei do meu celular, foi o Facebook e o Twitter também, que eu também passei um tempo tweetando, mas depois eu apaguei também porque passava muito tempo e não era um tempo produtivo, era um tempo realmente perdido. E aí eu falei, cara, eu vou tirar o Instagram porque olha o tempo que eu estou perdendo usando o Instagram aqui e não estou agregando nada na minha vida, só estou vendo, sei lá, a vida dos outros, estou vendo bobagem. Então, eu vou sair, vou desinstalar. E aí eu desinstalei, passei há um tempo sem usar realmente o Instagram e aí eu pensei, cara, eu estou vendo algumas pessoas me falando aí, principalmente das pessoas que eu acompanho, meus mentores, pessoas também lá dos Estados Unidos, que eu acompanho, profissionais de outros países, que falavam sobre Instagram. Falavam, cara, eu estou usando o Instagram para vender mentoria, eu estou usando o Instagram para vender consultoria, para vender infoprodutos e um desses caras é o Jason Capital. Talvez você já tenha ouvido falar, ele começou no mercado de conquistar mulheres, então ele ensinava os caras a conquistar mulheres, fazer aqueles jogos que chamam, jogos da atração, onde você vai lá na balada, você vai, enfim. E aí ele ensinava isso, a perder vergonha, a chegar nas meninas e conquistar as mulheres, enfim. Mas aí de uns tempos para cá, ele começou a ensinar como fazer copy e o cara manja muito de copy. Ele ensinou também a usar o Instagram para vender e ele também tem um treinamento de e-mail marketing. E deve ter mais algumas outras coisas que eu não sei, mas ele começou a falar sobre o Instagram e aí eu comecei a ver que o cara usava muito o Instagram mesmo e fazia vídeos no Instagram, fazia conteúdos e eu, poxa cara, será que eu posso usar isso também para mim, né? E aí eu pensei, olha, meu Instagram hoje ele é pessoal, eu só uso mesmo para postar foto de uma viagem, ou passeando, ou num restaurante, alguma coisa assim. Será que eu crio outro? Aí eu pensei, não, peraí, vamos deixar esse aqui que eu já tenho e eu vou fazer um Instagram que é meio pessoal e meio profissional. E aí foi isso que eu fiz, eu instalei de novo o Instagram no meu smartphone e falei o seguinte, olha, eu vou colocar um período do dia onde eu vou entrar, vou trabalhar no Instagram e vou sair. Então eu setei, eu configurei um tempo para eu fazer isso. Hoje eu coloco no cronômetro 45 minutos, 45 minutos para isso durante o dia todo, né? Eu posso entrar 20 minutos de manhã e 25 minutos à noite, por exemplo. Mas no total do dia são 45 minutos. Ou seja, eu tenho 45 minutos para entrar no Instagram, para usar o Instagram, para interagir com as pessoas, para divulgar conteúdo, para divulgar o material, para vender e sair. Então eu coloquei um horário, eu coloquei um cronômetro para ele me avisar, olha, você já passou os 45 minutos. Então esse próprio aplicativo, o Quality Time, mas tem vários aplicativos aí que você pode usar. É só você ir lá na Play Store e colocar aplicativo de tempo de redes sociais, alguma coisa assim, né? Produtividade, redes sociais, alguma coisa assim, você vai encontrar. Então tem vários. E nesse eu setei lá, eu configurei, olha, 45 minutos. Se eu entrar 10 minutos de manhã, mais 10 ali da tarde, então juntando tudo, dando 45 minutos, ele me avisa. E aí eu usei isso para começar a usar o Instagram de uma forma profissional, de uma forma racional também. Não deixar com que o Instagram me faça viciar. Porque isso é a principal arma das redes sociais, é viciar você. Porque você vai ver mais anúncios, você vai comprar mais coisas, porque você está exposto aos anúncios. E quanto mais anúncios, quanto mais você clica nos anúncios, quanto mais você compra, mais os caras ganham dinheiros. As pessoas que estão investindo em anúncios vão vender, vão investir mais e você faz parte desse ciclo aí. Inclusive, eu também anuncio no Instagram, anuncio no Facebook. Eu também sou uma peça que usa o Instagram e compra, né? Às vezes eu vejo um anúncio ali, eu entro. Às vezes eu me interesso por algum assunto porque eu vi um anúncio. Por isso também é interessante você configurar horários para você entrar e configurar um tempo máximo do seu dia. Então eu pensei, cara, eu vou voltar para o Instagram, vou instalar esse negócio de novo e vou começar a fazer posts falando sobre negócios, né? Falando sobre usar e-mail marketing, usar funil de vendas, como gerar tráfego. E para minha surpresa, no começo eu não estava muito, não estava botando muita fé. Eu fui meio que, ah, cara, eu vou aqui, não vou investir em anúncio para fazer isso, vai ser só mesmo ali no orgânico, né? Vou colocar as hashtags, vou colocar ali localização, essas coisas básicas. E aí eu comecei a fazer conteúdo. E para minha surpresa, o resultado foi bem legal. Eu consegui aumentar meu faturamento só usando o Instagram orgânico, sem precisar pagar um centavo por anúncios. E, cara, eu fiquei, nossa, cara, olha que legal isso aqui. Eu estou usando o Instagram, que antes eu usava só para bobagem, só para besteira, perder tempo. E agora eu estou usando para ganhar dinheiro com o Instagram. Cara, está na minha mão. Eu pego o celular aqui, coloco um conteúdo, interajo com as pessoas, oriento as pessoas e faço vendas. Olha que legal. Eu acabo auxiliando várias pessoas que querem começar no seu negócio, ou pessoas que já têm um negócio, como várias pessoas que falam, cara, eu tenho uma agência, eu tenho um escritório de contabilidade, eu tenho um escritório de advocacia, como é que eu faço para vender mais? Eu converso com o cara ali no inbox, rapidinho, e falo, olha, você pode fazer assim, assim, assim. Se você quiser a minha orientação, tem aqui o meu produto, está aqui a minha consultoria. Então o cara vai lá e compra. E essa interação, isso que é tráfego orgânico. Muita gente acha que tráfego orgânico, orgânico igual a de graça. Cara, orgânico vem de organismo. Pelo amor de Deus, coloque isso na sua cabeça. Se você é um cara que pensa, se você é uma pessoa que pensa que orgânico é de graça, eu quero, de uma vez por todas, acabar com isso. Eu acho que o meu objetivo aqui na Terra é fazer com que as pessoas entendam que tráfego orgânico não é sinônimo de tráfego grátis. Não existe nada de graça nesse planeta, pelo amor de Deus. Então, orgânico, o próprio nome já diz, vem de organismo. E o que é o tráfego orgânico que as pessoas confundem com essa ideia de ser de graça? É porque, ah, eu vou fazer, olha, preste atenção, eu vou fazer um blog, eu vou conseguir colocar esse blog na primeira página do Google, então, eu não vou pagar anúncios para isso, eu vou fazer um trabalho ali sozinho, as pessoas vão encontrar esse blog, vão entrar e vão comprar. Ou seja, eu consegui tráfego de graça, mas não é de graça. Você pagou para você criar o blog, você pagou o servidor, você pagou o nome do seu blog, o domínio do seu blog, você pagou com, muitas vezes, para você criar esses backlinks, que são os links que vão apontar para o seu site, você precisa fazer um investimento financeiro para isso, você precisa de redatores para escrever no seu blog, no seu site. Ou se não, se você não paga nada disso, você tem que fazer você mesmo, na unha. Você vai lá, escreve, você vai lá e cria os links, você vai lá, faz as pausas e faz tudo. Porém, isso não é de graça também, porque o seu tempo, ele vale dinheiro. Porque o tempo que você está investindo no seu blog, você poderia estar vendendo alguma coisa. Você poderia estar pegando esse seu tempo e vendendo. O emprego, por exemplo, você faz isso. No emprego tradicional, você vende o seu tempo para aquelas pessoas. Então, você fica ali de 8 da manhã às 18 horas, trabalhando naquela empresa, vendendo o seu tempo. Então, se você está pegando o seu tempo para colocar no blog, não é de graça, não é, nunca foi de graça. Então, as pessoas têm essa visão de que é de graça, porque eu criei o blog e o blog está gerando tráfego sem eu investir em anúncios. Não, não é porque você não está investindo em anúncios que é de graça, tá? E aí, o nome é Tráfego Orgânico. E eu fiquei pensando, por que é orgânico, né? E agora, no Instagram, usando o Instagram, eu percebo que a palavra orgânico nunca fez tanto sentido para mim. Hoje, eu consigo entender que, cara, as pessoas compram de pessoas. Eu sei que isso é uma frase muito clichê, muita gente fala isso, mas eu nunca pensei seriamente sobre isso. Eu sempre achei bobagem. Claro que as pessoas compram de pessoas. E aí, eu pensei, ó, comecei a conversar com as pessoas no direct message, né? Que é o inbox, né? É o chat privado do Instagram. Por mensagem, né? Eu comecei a conversar com as pessoas por mensagem e eu percebi que as pessoas ficam muito felizes quando você, que está ali entregando um conteúdo, você responde às pessoas. Eu mando áudio para as pessoas, eu mando texto para as pessoas e eu começo a conversar ali, interagir com as pessoas de forma real, de forma natural, de forma orgânica. E aí, o cara vê isso, cara. Esse cara é real, esse cara existe, esse cara não é um guru, né? Que só fala e não coloca em prática ou um guru que se acha, que não conversa com ninguém, que não atende às pessoas. Não, cara, eu estou ali. Na medida do possível, eu vou respondendo às pessoas. Obviamente, eu não consigo passar o dia fazendo isso, até mesmo porque eu falei, eu configurei um horário para isso. Então, às vezes, você vai falar comigo de manhã, eu só vou responder de noite. Então, eu tenho um horário muito limitado para fazer isso. Talvez eu não consiga ali responder o tempo todo. Mas eu vou tentar o máximo de responder. E na sequência, eu percebi que as pessoas falaram cara, eu gostei muito, obrigado por ter me ajudado, por ter me orientado. Me manda o link do seu curso, me manda o link do seu treinamento aí que eu quero comprar, eu quero fazer parte disso aí. E aí, a pessoa vai lá, eu mando o link naturalmente, cara. Isso é que é mais legal. Eu não faço nenhum pitch. Eu não faço nenhuma chamada. Cara, olha aqui, você vai precisar comprar agora e tal. Não. Eu simplesmente estou conversando com a pessoa, orientando a pessoa, dou ali algumas dicas, falo alguma coisa, dou a minha opinião. E a pessoa fala, cara, muito legal, eu quero saber mais sobre isso. Eu quero uma consultoria sua, eu quero um produto seu. E eu falo, você quer um produto para tráfego? Tem esse aqui. Você quer um produto para vender, um produto de auto ticket, para você vender o seu serviço? Tem esse aqui. Você quer um produto para você criar o seu funil? Tem esse aqui. Então, eu vou direcionando a pessoa para onde ela quer. E a pessoa que pede um treinamento, a pessoa que pede o link para comprar, isso é que é mais legal. É uma conversa natural, é uma conversa realmente orgânica. Então, eu comecei a entender que orgânico é isso, cara. É um tráfego que realmente é feito de pessoas para pessoas, de mulher para mulher marisa, né? Mas, e o meu resultado foi muito legal. E, como eu também falei recentemente, acho que foi numa live, eu não lembro exatamente, mas eu comecei a vender produtos de alto valor, né? Pelo menos, vai, eu coloquei um piso de produtos de mil reais. Para fazer esse tipo de estratégia no Instagram, eu só vendo esse tipo de produto, no mínimo mil reais. E também de outros produtos de maior valor, né? Três mil reais, enfim. Então, eu comecei a fazer isso, porque eu consigo com, sei lá, dez vendas, dez links que eu mando de um produto de mil reais, dez pessoas que compram, cara, já é dez mil reais a mais no final do mês. Quem que não quer isso? Mesmo que você já tenha um faturamento legal, cara, dez mil reais vai fazer uma grande diferença aí para você. Já são vários funcionários que você paga aí. Já são vários custos fixos que você já mata aí. Então, eu pensei, pô, só com isso, cara, só com o Instagram, eu estou conseguindo incrementar, acho que a palavra melhor é essa, incrementar o meu faturamento, incrementar a renda. Pô, muito bom. E eu pensei, cara, você que está me escutando, você que me acompanha, não tem nenhuma desculpa para não começar. Você não precisa ser famoso. Ninguém, as pessoas que estão me acompanhando agora, nem me conheciam. Muita gente chegou, eu vim através de não sei quem. Eu vim através do Joba, por exemplo, que é um cara que foi meu aluno e o cara hoje está se destacando. E o cara fatura horrores usando o YouTube, usando as redes sociais. E até mandar um salve para o amigo Joba. Então, cara, muitas pessoas vieram por ele porque ele me citou, mas pessoas que não me conheciam e acabaram comprando os meus treinamentos, pessoas que vêm pela hashtag, cara. Eu coloco lá a hashtag marketing digital, negócios, investimentos, negócios online, as pessoas encontram a hashtag, clicam, falam, cara, esse cara aqui tem um conteúdo bacana, eu vou seguir. E aí as pessoas vêm e fazem uma pergunta, me chamam no inbox e aí eu faço uma venda. Então você não tem desculpa, você precisa ser famoso, as pessoas nem me conhecem, eu não sou famoso também. Você não precisa ser um guru, não precisa nem falar disso, você não precisa ser um palestrante, você não precisa ser, cara, você não precisa nem mostrar a cara se você não quiser. Eu conheço, eu acompanho vários perfis no Instagram que a pessoa nem aparece, mas ele está ali postando conteúdo, ele tem uma marca, tipo negócio XYZ e aí ele coloca ali vários conteúdos e as pessoas vão vendo conteúdo, vão interagindo, ele vai respondendo ali os comentários e ele fala, olha, hoje eu vou abrir as vagas aqui para um curso que eu tenho ou um curso que nem é dele, um curso que ele é afiliado. Ele fala, o curso do cara tal de finanças vai abrir as vagas, está aqui o link para você entrar. E o cara, tipo, sei lá, tem 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, o cara faz venda a rodo, como as pessoas costumam falar. Então isso é muito legal e está muito acessível para todo mundo. Na verdade, eu resolvi fazer esse episódio de hoje justamente para falar sobre isso, que está muito acessível. Você pode pegar o seu celularzinho aí, o seu smartphonezinho que está olhando para você, muito provavelmente, talvez você esteja escutando isso, vendo isso, se você está no YouTube ou se você está no podcast, se você está escutando ou vendo isso através do seu smartphone. Então ele está ali, ele está na sua mão e você só precisa usar isso de uma forma estratégica. Não tem segredo. Não tem segredo. Vender online não tem segredo. E vender offline também, mas a gente está falando especificamente de marketing online. Então não tem segredo. Não tem. Muitas pessoas ficam esperando ah, eu preciso fazer um curso de tráfego para aprender. Cara, coloca a hashtag, faz um conteúdo bacana, as pessoas vão encontrar, as pessoas vão se interessar. Você pode fazer de qualquer nicho que você ache interessante. Pode ser um nicho de emagrecimento, um nicho de relacionamento, um nicho de saúde, de finanças, qualquer coisa. Tem gente vendendo carro usando o Instagram, tem gente vendendo casa usando o Instagram, vendendo barco usando o Instagram. Por que você não pode vender um treinamento? Por que você não pode vender um produto seu, um serviço seu? Então você tem que saber usar isso de maneira estratégica. Não ficar mais no Instagram perdendo tempo, dando a audiência para o Zuckerberg sem você receber nada em troca. É um vídeo de mão dupla ao Zuckerberg. Eu me cadastrei no Instagram, mas eu vou ganhar dinheiro também, tá? Não é só você que fica milionário, não. Bilionário, no caso. Não é só você que ganha dinheiro, não. Eu estou aqui também usando a tua rede social como parte de um negócio lucrativo. Eu não sou só a pessoa que vai comprar, que vai clicar nos anúncios, nem você, só a pessoa que vai anunciar. Eu vou usar essa tua rede social aí para ganhar dinheiro também. Então é, ó, cara, a gente tem que ser esperto. A gente não pode simplesmente ignorar essa mídia, cara, maravilhosa essa mídia do Instagram e você não precisa de um centavo para começar. Isso é que é mais legal. Você vai investir o seu tempo, o seu capital intelectual. Olha que bonito. Você vai investir o que você sabe. Então eu estou lá. Se você não me acompanha, vai lá no Instagram. Procura Vicente Sampaio no Instagram que você vai me encontrar. Então eu estou lá. Se você tiver alguma dúvida, me chama por lá. Eu vou tentar te responder o mais rápido possível. E eu estou sempre fazendo ali enquetes. Eu estou sempre colocando, olha, me faça alguma pergunta. Então as pessoas me mandam dúvidas e eu respondo ali nos stories, todo mundo vê. É bem legal a interação. E é isso. Eu estou fazendo nada mais do que o básico, cara. Eu não estou fazendo nada exorbitante. Eu estou fazendo o básico que as vendas estão acontecendo. Então eu estou incrementando o meu faturamento só usando 45 minutos por dia do Instagram. Essa é a realidade. Eu vou até usar... Esse vai ser o título desse podcast. Como aumentei o meu faturamento usando 45 minutos do Instagram. Olha que legal. E é isso. Configura ali 45 minutos do seu dia para você interagir com outras pessoas, para você usar hashtags, para você encontrar assuntos relacionados, conversar com as pessoas e oferecer o seu produto. e você pode estar pensando Ah, Vicente, mas você não me deu nenhuma dica prática de como fazer isso. Olha, cara, você já sabe o que fazer. Você sabe usar hashtag. Você sabe. Você sabe fazer um conteúdo falando sobre qualquer coisa. Mas eu vou te dar algumas dicas aqui. Então, primeira coisa, o seu conteúdo ele tem que, de fato, tocar aquelas pessoas. Então, eu coloquei alguns tipos de conteúdos aqui, como, por exemplo, o conteúdo inspirador. As pessoas adoram em qualquer mercado. As pessoas gostam de uma inspiração. As pessoas precisam de algo que inspire elas. Então, o conteúdo inspirador, não gosto da palavra motivacional, o conteúdo realmente que inspira as pessoas é algo muito interessante, algo que conecta muito com você. Então, isso pode ser qualquer mercado. Mercado de emagrecimento. Olha como eu emagreci, olha como essa pessoa emagreceu, olha como essa pessoa teve esse resultado. Então, ela pesava, sei lá, 200 quilos, hoje ela pesa 80. Olha que história interessante. Então, isso inspira a pessoa, a pessoa acaba sentindo uma conexão com você. Conteúdos práticos, para falar, olha, você pode fazer isso, isso e isso, para ter esse resultado. Você pode fazer esse exercício, você pode fazer esse método, você pode fazer essa estratégia, você pode usar essa planilha. E a pessoa fala, cara, muito obrigado por isso, só isso aqui, só essas dicas já me ajudou bastante. Teve até uma pessoa que comentou isso no meu Instagram. O cara falou, cara, só com essas dicas gratuitas que você me passou, eu já estou fazendo vendas. Olha como é legal isso, olha como é inspirador também. E só isso, eu dou dicas práticas para as pessoas e as pessoas aplicam e têm resultados. Então, algumas dessas pessoas vão se tornar clientes. Ótimo, todo mundo sai ganhando. Então, você não precisa necessariamente me pagar para eu te dar um conteúdo. Eu te dou o conteúdo totalmente grátis, está lá no Instagram, está no YouTube, está no meu blog. Agora, está no podcast também. Agora, algumas pessoas vão usar isso de maneira inteligente, vão ganhar dinheiro e vão investir. Pode ser investir no treinamento meu, pode ser investir em anúncios, pode ser investir no seu negócio. O importante é fazer um investimento. É não pegar, agora que eu ganhei o dinheiro eu vou gastar, vou usar esse dinheiro aqui para... Não, você tem que investir esse dinheiro no seu negócio para fazer esse negócio girar, para fazer esse negócio acontecer. E aí você, depois que você postou lá um conteúdo prático, um conteúdo inspirador, um conteúdo também bem humorado, como eu já faço também, eu coloco alguns memes, eu coloco algumas brincadeiras, porque isso engaja demais, as pessoas adoram isso. As pessoas estão nas redes sociais para se divertir, lembre-se disso. As pessoas não estão nas redes sociais para comprar o teu produto, esquece isso. As pessoas estão nas redes sociais para serem inspiradas, para ver os seus bastidores, para se divertir. Então, elas querem entretenimento. Então, quando eu dou entretenimento, isso engaja demais. As pessoas falam, cara, muito engraçado isso aí, gostei muito isso aí e acabam me seguindo. E, obviamente, não é só humor bobo, tem que ser humor estratégico também. Então, por exemplo, recentemente eu fiz um post falando sobre a síndrome do objeto brilhante, onde as pessoas... Eu coloquei um meme lá, depois vai lá no meu Instagram, Vicente Sampaio, que você vai ver, que é o cara com a namorada e ele olhando para a moça que passou. e ela falando, você está aqui com a sua ideia, que é com a sua namorada, e você está olhando para a mulher do lado, que é aquela ideia que está ali, olha, vem para cá que essa ideia aqui é a melhor. Esse é o mercado. É isso que você precisa. Então, você está ali com aquela vozinha na sua cabeça tentando fazer você sair ali, trair a sua namorada, a sua esposa ou o seu esposo, o seu marido, o seu namorado. Então, cara, esse foi um post também que teve muita repercussão, foi muito legal, as pessoas curtiram bastante, comentaram, depois falaram, cara, genial, muito engraçado, e passaram a me seguir porque faz sentido. Além de ser engraçado, ele é inspirador também. Então, eu falo, cara, foca no seu, foca em fazer o que você quer fazer. Bolou uma estratégia? Vai até o fim. Não fica olhando para o lado, olha, aquela estratégia ali é boa, aquela estratégia ali também é boa, eu acho que eu vou naquela, acho que eu vou naquela e não faz nada. Então, o cara falou, olha, eu me senti exatamente nisso aí, eu estou fazendo várias coisas e não estou tendo resultado, porque eu fico toda a vida que sai alguma coisa nova, uma novidade, eu vou lá e me sinto tentado a fazer aquilo. Então, tem muita gente nessa situação, peguei isso e fiz algo bem humorado. E aí, eu coloco as hashtags, eu coloco cinco, seis hashtags por aí e coloco, por exemplo, marketing vital, e-mail marketing, negócios, investimentos, vendas, enfim, então as pessoas vão encontrando ali pela hashtag. Eu também gosto de colocar localização, coloco São Paulo, às vezes, estava em Curitiba, acho que mês passado, aí eu coloco lá Curitiba, então as pessoas me encontram também pela localização e não só pelas hashtags e acabam vendo ali, gostando do conteúdo e me seguindo também, querendo saber mais sobre o assunto, aí eu converso com as pessoas e faço as vendas, coloco a pessoa dentro de um funil de vendas através do Instagram. Então, o meu objetivo aqui não é te ensinar o passo a passo do Instagram, isso é a coisa, é claro, que você tem que saber usar ali de forma estratégica, tem que ter uma ideia de como fazer isso, mas o mais importante de tudo é fazer. Não fique, ah, mas eu não sei o que que eu escrevo, cara, escreve, escreve, vê, testa, aí você vai ver, olha, não teve resultado, aí você vai testando, você vai fazendo coisas novas, vai tentando novas abordagens. Por exemplo, esse negócio de humor eu não fazia, eu não colocava memes no meu Instagram, eu não colocava humor no meu Instagram. e aí eu fiz isso, acho que, sei lá, umas duas ou três vezes e o resultado foi muito positivo, então eu fui testando, eu também não tenho as respostas, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se o público vai adorar ou vai odiar, eu não sei, eu não consigo prever o futuro, isso é impossível, quem te disser isso está mentindo para você, você tem que ir lá, testar, aplicar, ver o que é que funciona e ver o que é que não funciona. Talvez para o seu mercado usar humor funcione muito bem, talvez para outro mercado não, talvez para o seu mercado usar algo inspirador seja muito bom, para outro mercado talvez não, e aí você vai adaptando, olha, esse aqui funciona, esse aqui não funciona, esse aqui é bom, e o mais importante é você fazer e você fazer isso todo dia, todo santo dia, cara, sem errar, todo dia sem falhar, então todo dia eu estou postando alguma coisa ou no meu feed, ou no meu feed e no meus stories ou só nos stories, mas todo dia eu estou lá, porque as pessoas ficam me vendo, as pessoas lembram de mim, então se o cara falar, eu quero aprender a vender os meus produtos, os meus serviços na internet, quero aprender a montar um sistema para vender os meus produtos, ele vai lembrar de quem? De mim, cara, porque eu estou todo dia ali falando sobre aquilo, assim como outras pessoas estão fazendo isso nos seus mercados, cara, todo dia posta sobre emagrecimento, se a pessoa pensa, cara, eu preciso emagrecer, quem que ela vai procurar? vai procurar o profissional lá que está falando no Instagram 24 horas sobre emagrecimento, isso é óbvio, então se você está presente na vida da pessoa, você está praticamente na casa da pessoa, você está na vida da pessoa fazendo isso, então a pessoa vai lembrar de você, então isso é muito poderoso, isso é muito forte, e também, quem não é visto não é lembrado, e o mais importante é você ter consistência nisso, você fazer isso todo santo dia sem falhar, porque, cara, eu não vou dizer que é impossível, mas é praticamente impossível você estar todo dia lá fazendo conteúdo, interagindo com as pessoas, e não vender, e não ganhar dinheiro, cara, é praticamente impossível, eu não vou dizer que é impossível, porque enfim, eu não conheço, eu não sei quanto você vai se dedicar, mas é praticamente impossível, cara, se você está ali todo dia dando dicas, se você está ali todo dia falando do seu produto, falando do que você é bom, falando dos benefícios que você vai trazer para aquela pessoa, falando da transformação que aquela pessoa vai ter com o teu produto, cara, eu não consigo imaginar como isso pode dar errado, mas, claro, não pense que, ah, eu vou fazer isso dois dias e vou ganhar dinheiro, vou aumentar muito as minhas vendas, o meu faturamento, não, não é assim, você vai de andar em andar, você vai subindo aí os degraus devagarzinho, muita gente quer resultado imediato, até mesmo por causa da cultura das redes sociais, né, a cultura dos dos likes, que hoje o Instagram matou, mas essa cultura é muito forte, tipo, ah, você coloca a foto e você espera ali pipocar um monte de notificação, de like, de curtir, né, comentários, as pessoas falando, então você quer esse prazer imediato, você quer ter isso rápido para você, isso é muito perigoso, o mundo real não é assim, você não começa um negócio em um dia e no outro está fazendo muito dinheiro, ou se você já tem um negócio, mas você vai começar algo novo, não é assim, de você, ah, eu vou começar isso aqui e amanhã eu já vou estar faturando milhões, cara, isso não existe, é devagar, realmente, você vai começar, vai fazer uma venda, talvez vai passar uma semana sem vender nada, vai passar o primeiro mês sem vender nada, e aí você tem que ser muito firme e continuar, você vai até o fim, você vai ter que fazer isso dar certo, então, cara, na minha visão é praticamente impossível isso não funcionar, na pior das hipóteses você vai ter um monte de pessoas te seguindo, interessadas em comprar o seu produto, e sei lá, no mínimo vai fazer uma venda, talvez, mas cara, eu acho que você vai ter um resultado muito bom fazendo isso, então se você quiser entender como fazer isso, nada melhor do que você me acompanhar no Instagram e ver o que eu estou fazendo para modelar isso para você, não é para copiar e colar para você, isso não existe, é para você modelar, ver o que eu estou fazendo, as interações que eu faço nos stories, as interações que eu faço através dos posts, no feed, vai vendo o que eu estou fazendo, as hashtags, vê na prática, ao invés de só me escutar, vai lá e ver o que eu estou fazendo, e aí as pessoas me chamam no inbox, eu converso com as pessoas naturalmente e falo, olha, tem esse produto aqui que pode te ajudar, você quer ir para esse lado, até aqui, clica aqui, você compra, eu te espero lá dentro, lá tem todas as aulas, tem todo o material que você precisa, simples assim, não tem complicação, e aí você pode estar me escutando, me vendo e falando, cara, é simples demais, não deve funcionar não, essa é uma barreira muito comum, que muitas pessoas precisam quebrar, parece que as pessoas gostam de complicar, e cara, não tem complicação, não é, não é como ganhar, sei lá, um prêmio Nobel, não tem, não tem uma grande dificuldade, não vou dizer que é fácil também, não é fácil, mas é simples, é você estar lá, postando, escrevendo, conversando com as pessoas, interagindo com as pessoas, engajando, acho que a palavra principal é engajamento, é tendo o engajamento das pessoas, esquece like, like não coloca dinheiro no seu bolso, engajamento coloca, as pessoas vão se engajar, e as pessoas vão se interessar pelo seu produto, pelo seu serviço, e vão comprar, é isso que importa no final das contas, engajamento, e você transforma esse engajamento em lucro para o seu negócio, então, cara, começa, começa, vai lá, me segue no Instagram para você ver como é que eu estou fazendo, e começa a ver, cara, se a gente está fazendo isso, vou começar a testar isso aqui também, e vai e testa, e depois me conta o resultado, tá bom? Então é isso, agradeço por você ter escutado até aqui, ter ficado aqui comigo, e realmente eu espero que você comece a colocar isso em prática, que você comece a testar, eu acho que isso é o mais importante, e depois me conta os resultados, tá? Manda um e-mail, ou me chama lá no Instagram e fala, eu fiz isso, fiz duas vendas, ótimo, continua, cara, e a gente vai conversando, e isso é muito bom para mim, eu fico muito feliz, eu fico muito grato quando as pessoas me falam, se você já teve algum resultado com alguma estratégia minha, alguma dica minha, me fala, cara, não fica com vergonha não, me chama no inbox lá, me chama no privado, no Instagram, ou no YouTube mesmo, coloca um comentário, Vicente, eu fiz aquilo, e deu certo, fiz tantas vendas, meu faturamento aumentou, porque você me deu aquele toque, você me deu aquela estratégia, e isso é muito bom para mim, isso mostra que realmente eu estou no caminho certo, e que, enfim, quero escutar o que você tem a dizer sobre isso também, não é só uma via de mão única, eu falo para vocês, mas eu quero receber o feedback também, quero saber o que vocês acham, quero saber o que vocês estão fazendo, quero saber quais são as suas dificuldades para que eu possa criar um material em cima disso, entregar esse material para você, então eu falo, vocês me dão um retorno, e a gente vai conversando assim, tá bom? Então é isso, comece, usa o Instagram, e tenha resultado, beleza? Combinado? Então é isso, muito obrigado, um beijo no seu coração, forte abraço, e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.